O Salmo 91 O meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora e está precisando dessa força, está precisando aumentar essa confiança no Senhor, no Deus Altíssimo, se revestir desta proteção, porque também é o Salmo que fala de proteção. Sem mais delongas, vamos rezar juntos o Salmo 90 na Bíblia Ave Maria. Só quero pedir um favor para você, tá? Só um favor. Deixa aqui o teu joinha, tá bom? Deixa aqui o teu like, assim esse vídeo vai aparecer para as outras pessoas. E também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Sempre que nós lançarmos uma oração nova, você vai receber a notificação aí no teu celular. Amém? Vamos lá então! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, Dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo, nem o mal te atingirá, nem o flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás. Calcarás aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei com ele, ei de livrá-lo, e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, minha irmã, olha só, antes de você ir embora, geralmente eu peço aqui em todos os vídeos, para que você escreva alguma coisa aqui nos comentários, uma frase, dessa vez nós vamos fazer bem diferente, tá? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, qual o trecho do salmo que mais toca o seu coração, desse salmo. Você pode até voltar o vídeo, escutar de novo, nossa, é esse. Esse é o trecho que mais toca o meu coração. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, tá? O que mais toca o meu coração é justamente quando o Senhor fala na palavra, mil cairão à tua direita, dez mil, você não vai ser atingido. A proteção do Senhor. E por falar em proteção, também quero te falar uma coisa. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa adquirir o meu livro, que se chama Você Blindado Contra Todo o Mal. Nesse livro, presta atenção, nesse livro você vai aprender quais as armas espirituais você deve utilizar na luta contra o demônio, tá bom? Então é um livro muito importante que você não pode ir embora sem adquirir. Vou deixar o link para você aqui embaixo, tá bom? Tanto na descrição quanto nos nossos comentários. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.